Bora, cara! É, vamos lá, galera. Pensa que não é o treino, mano. Os caras deixaram a reserva pra nós. Numa final, com 74% de hate. 30 games. É tipo a zero do... Brincadeira! Ih, ele ainda vai pegar esse champion bosta! Você quer uma pressão de bot? Sim, eu posso pressão de bot. Posso dizer algo, galera, rápido? Então, lembrem-se, eles têm um nível mais forte para mim. Então, fiquem preparados, ok? Se ele invadir o chiquinho de Kaka, vamos fazer um plano sobre o que fazer, ok, galera? Não deixem-se estar confortáveis no nível 1, ok? Sim, sim, sim. Então, vamos fazer o plano, ok? Eu tenho a Azer, Azer não é tão forte, né? Sim, eu não sou forte. Tentei ver a Leona, tentei ver a Leona. Corki aqui, eu não conheço a Leona. Ah, só pique a Lampage, ok? Ok. Level 1. A Santa pode ser level 2, 1st wave, ok, Azer? Ok. Jin, bota aqui em cima pra mim. Você pode lutar rapidamente, galera? Sim, sim, sim. Lillia, Lillia deve usar Q no chiquinho. Guys, Corki não E, ok? Lillia não Q é mais forte. Eu vou para Leona. Lillia não flash. Ok. Lillia não flash. Lillia não flash. Eu vou para Leona, eu vou para Leona. Ok. Não vai mais, não vai mais. Vai, vai, vai. 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 Ela não flash. Ela vai estar no red agora, Azer. Ela não flash, ok, Azer? Vai atrás, vai atrás. Espera, Azer. Estou indo, Azer. Eu estou indo, Azer. Você pode stun? Sim. Vai, vai, vai. Eu vou para Leona. Ok. 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 Furi. Posca tu parla apenas? Uh, eu vou tentar. Este seria oporte... empiremos primeiro pessoal, pessoal. Vamos voltar agora visionários. Emp�� examinar, v�tiren. 的话, v�tiren. Vamos pro trước. Jika Barret. Vi farOff, vai somente game. Não, Turra. Vamos ver difícil. Jika Barret, cacateスun. Jika Barret é oci, né? Bem, raho, né? Vai, datas. Jika Barret um strong atrociação. Jika Barret. Você é o único que não pode morrer, tá? Caca, esse dia. Nós podemos lutar! Olha o eyes! Nós podemos lutar! Nós podemos lutar! Nós podemos lutar! É tudo bem, luta! Bebeto e Romário! Bebeto e Romário! Presta atenção! Cacaria! Eu posso olhar para o Jin aqui, ok? Eu estou olhando para o Jin! Eu estou olhando para o Jin! Jin vai! Lila! 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 Eu estou olhando para o Minis! Eu estou olhando para o Minis! Eu estou olhando para o Minis! Eu não quero morrer! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu acho que eles estão aqui! Espera! Olha! Olha! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não! 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 Foi o líder! Eu falei, mano! Foi o líder! Ele pode tentar invadir meu chiquinho! Ok! Eu vou começar com o Wolf! Se ele vai, eu vou smite e vai, ok? Você vai fazer essa posição atrás! Ok! Ok! Kaka, essa lane é difícil, tá? Tá! Eu ganhei o trade contra o Jin! Ok! Vamos lá para o primeiro! Nós nunca ganhamos! Eu apenas ganhei ao longo! Gente, a nossa vitória está lá, ok? Slow play! Eu estou indo! Parece que não é bom! Nós não temos dinheiro! Nós temos uma vantagem para o Drake! Eu vou pegar esse aqui e vou ajudar o bot, tá? Nós temos uma vantagem também! 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 Não é bom, Kaka! Então, nós temos uma vantagem também! Maokai, ainda é nível 5, galera! Nós temos uma vantagem também! Nós temos uma vantagem também! Nós temos uma vantagem também! Puxa o Drake! Puxa o Drake! Puxa o top, Wiser! Maokai! Eu deveria ir para casa! Talvez eu ir para o top! Eles estão muito medo da nossa escalação! Então, eles vão olhar para a combate! Eles querem entrar! Nossa escalação é incrível! Se nós ganhamos essa combate, nós ganhamos o jogo! Vamos atrás, Kuri! Eu estou indo, galera! Eu estou indo! Eu estou indo, galera! Eu estou indo! Nós podemos fazer isso! Nós podemos fazer isso! Não tem frente! Não tem frente! Víctor! Víctor! Eu estou indo! Drake! Drake! Vamos lá! Olha pra mim, galera! Nós temos uma vantagem! Vamos! Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Vocês podem voltar? Talvez eu morrer! Vocês podem voltar? Não podem lutar! Vocês podem lutar! Vocês podem lutar! Eu vou lutar, Wiser! Vamos lutar! Vamos lutar! Vamos lutar! Vamos lutar! Vamos lutar! Bebity! Tipe! Boa, galera! Ah, meus amigos! Vamos lutar, gente! Vamos lá, Pch E aí, galera! Vamos Go Caracal! Hé,问题! Olha! Eu vou mitirar ele! Tá! Onde Risk? E aí? Vamos lá, você pode! Eu posso ir com Kakao, Alistar. Eu tenho W. Não, 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 não. Back assistência? Eu tenho flash. Ah, eu estava brilhado. Você mata, Titã? Uhum. Acredito que sim. Não, não dá, não dá, Titã. Bota. Você tem alguma coisa? Não, não, não. Eu tenho. Eu tenho Q ainda, Titã. Vai, não flash. Ah, esse bug flash, você trollei, mano. Era só jogar normal. Ah, vai atrás, vai atrás, vai atrás. Carista está feita, vai atrás,OL. Você pode sair daqui? Ah, eu não digo nada. Ah, f***. Ah, ok, está pronto. Alistar tem flash? Não. Eu posso botar, eu posso botar, eu posso botar. Ah, ok, ok. Alistar não tem flash. Alistar está consolidado, Alistar está nando, Alistar está criando. Ah, leve pra mim, Alistar está criando! No, Alistar está criando! Ah, oh. Oh, Kali está criando, Kalista! Ah, tudo bem, tudo bem. Ah, close! Vamos ver, Raul está vivo, galera. Guys, se você tem a vantagem, por favor, não se preocupe. Focuse no jogo que estamos fazendo. Ok. E fique calmo, ok? Uhum. Como você provavelmente ouviu, eles fazem isso em cada jogo. Ok, bom, gente. Ok, bom, gente. Bom, gente. NICE GUYS! Eu estou indo para... Bom, Kuri. Bom, Taitan. Eu tenho uma grande wavecar. Ok. Você pode dar uma tempo, podemos dar uma volta. Você acha que podemos dar uma volta? Sim, claro. Eu estou esperando. Eu vou para a parte, ok, galera? Ok. Eu vou para a parte, vamos para a parte. Vamos para a parte, vamos para a parte. Azur, você pode TP, ok, Wizer? Vamos para a parte. Kaka, 2x de dive, ok? NICE GUYS! Não está em frente, galera. Não está em frente, galera. Não desculpe muito, ok? Matem ele, Jingo. Tirem para trás. 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 Tirem para trás, galera. Tirem para trás. Tirem para trás. Tirem para trás. Nasa não tem flash, né, Wizer? Nasa não tem flash. Ok. Nasa não tem kaka, eles podem encontrar. Tirem para trás. Viago bot, ainda. Tirem para trás. Tirem para trás. Não tem flash, não tem flash. Não tem flash do Viago. Tirem para trás. Posso dar mid-exp? Sim, só vamos. Eu vou dar de chique e eu vou reaver bot. Eu vou dar level 6, galera. Só foco, Drake. Só foco, Drake. Nasa, level 5 ainda. Viago bot, está fazendo blue. Você pode matar. Você pode matar. Onde estamos? Pé, 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 pé. Nasa, TP bot. Tirem para trás. 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 Tirem para trás e conseguir chegar. Não acho que tu bisa mostrar o Titan. Nasa o Titan! Tirem para trás. 3 caras, ok? Oh, olha isso! Tassas TP! Ah, eu puxo o bot, eu puxo o bot, cara. Um turner de volta, um turner de volta. Um turner de volta, ok? Vamos pegar, vamos pegar. Vamos pegar a torre, vamos pegar a torre. Vamos pegar a torre, vamos pegar a torre. Eu tenho Azir, galera. Azir vai, Azir vai, cuidado com o reset. Focos, galera, focos, focos. Vocês podem ir para o Baron after, Tassas vai. Não, não, eu acho que vocês vêm nessa região. NGG, NGG, NGG. Ok, ok. Vamos pegar, vamos pegar. Vamos pegar, vamos pegar. Vamos pegar, vamos pegar. Não, 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 não. A gente vai ser campeão, caralho! Vamos, caralho! Vamos, caralho! Vamos, caralho! Cinco, quatro, três, dois, um. A NGG tetra campeã do CMLO! A NGG tetra campeã do CMLO! A NGG tetra campeã do CMLO! A NGG tira campeã do CMLO! A NGG! Obrigado.